Então, bom dia, edição diária, matinal, da Cor do Dinheiro, do dia 17 de Setembro do ano da Graça 2018. E para aqueles que esperavam que eu estivesse aqui a dormir, ou como dizia ontem o Mário Bastos, com uma pestaninha só, depois do concerto dos YouTube, olha, estou bem desperto. Bem, Felipe Vinhas diz-me que está tudo bem, assim quer dizer que imagens e som estão impecáveis. Ora, vamos lá à agenda de hoje, que é tremendamente comprida. E já agora vou fazer um alerta. Amanhã não sei muito bem que horas é que vou fazer a Cor do Dinheiro, porque amanhã vou estar fora do país outra vez, e se o avião não atrasar, como tem acontecido nos últimos tempos, eu farei à hora certa. Ou se não, peço desculpa, mas terá que ser à hora que for. Feito esta alerta, vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda muito comprida, como eu dizia há bocadinho. Primeiro ponto, antes da... Perdão. Período antes da ordem do dia. Para falar de quê? Olha, da visita do Sr. Primeiro-Ministro António Costa à República Popular de Angola. Três notas, apenas. Nenhuma delas é simpática. Primeiro ponto, esta entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro deu ao Diário de Notícias no fim de semana. E que diz assim, quanto mais Angola, melhor. Não. É um erro. Eu já vou explicar porquê. Segundo ponto. Que não sei o quê, já ouvi hoje que o Primeiro-Ministro acha que isto, não sei porque é que nos últimos sete anos, ou não sei quantos, nunca foi lá ninguém, e porque é que nunca veio cá um Presidente da República Angolana. Olha, porque há alguns problemas que alguns dos seus antecessores deixaram. Veja lá, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, mas que não sei quantas relações com Angola são para se ter encontros entre Presidentes ou Governos ano a ano. É irrelevante. Porquê é que tem que ser ano a ano? Os encontros têm que ser quando fazem sentido, não é? Quando há questões culturais, económicas, para debater. Terceiro ponto. Os jornais estão cheinhos, perdão, por causa não faz manchete nenhum, mas já fizeram nos últimos dias, e o meu jornal também faz referência, o Jornal Negócios faz referência em manchete à visita do Primeiro-Ministro em Angola. Mas os jornais falaram muito na questão do acordo de dupla tributação, eliminação da dupla tributação. Eu acho que o mais importante, e é esta terceira nota que é desagradável, o mais importante da questão entre Portugal e Angola, não tem a ver com nada disto. Ou melhor, a questão da dupla tributação vem a seguir. O importante entre Portugal e Angola é que Angola reconheça a proteção dos investimentos portugueses lá. Ah, isto é, há um grande número de empresas portuguesas que estão expostas ao mercado angolano, tem a ver com o primeiro ponto, mas é diferente, estão expostas ao mercado angolano, em excesso. Aliás, durante muito tempo houve empresas que olharam para Angola como a sua salvação. Ora, eu nunca ouvi na história económica e na história da gestão algo parecido com aquele mercado é o nosso mercado, que corresse bem. Porque mais tarde ou mais cedo há um problema económico, há um problema financeiro, ou então um problema mais grave, que é um problema político, e depois as relações, ou melhor, e depois os negócios dessas empresas ficam em causa. Ora, se você fizer percorrer a história recente de Angola, vai perceber que isso é mesmo assim. Angola já foi um dos principais mercados portugueses para exportações, hoje em dia é o sétimo mercado. E eu desconfigo que se as coisas continuarem assim, até pode resvalar mais. Bom, nesta questão do acordo para reconhecer os investimentos portugueses, Portugal até está em desvantagem. Porquê? Porque Angola, em relação a Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, já reconheceu essa proteção. E portanto, não o reconheceu no caso de Portugal. E não o reconheceu no caso de Portugal. Porquê? Olha, por causa destas coisas, o Sr. Primeiro-Ministro diz, quanto mais Angola, melhor. Nós não podemos esquecer... Repare, o que é que isto tem a ver uma coisa com outra? É muito simples. Angola sabe que as empresas portuguesas precisaram de Angola durante muito tempo, portanto fez chantagem. Não é outra coisa, fez chantagem. Ora, esta história, sabendo que Angola está em dificuldade financeira neste momento, e é grave, ao contrário do que parece, é grave, Só há uma coisa a fazer, é levar os responsáveis angolanos a perceber que as empresas portuguesas têm de ser tratadas da mesma forma que as empresas alemãs, espanholas, italianas e inglesas, porque senão nós vamos ficar sempre vulneráveis. Aliás, eu conheço empresas portuguesas que algumas já voltaram, e outras estão demasiado expostas àquele mercado. Portanto, é preciso, é isto que tem que ser resolvido. Portanto, vamos esperar por amanhã e depois da amanhã, e a gente vai ver. Se estas questões estiverem sido adressadas, perdoem-me o anglicismo, se estas questões estiverem sido tratadas e resolvidas, eu estarei aqui para bater palmas. Até lá, a minha análise é sempre a mesma. Estamos demasiado expostos ao mercado angolano, e isso traz problemas a médio e mesmo a curto prazo. Deixe-me lá acertar aqui a câmera, que é para não haver cortes. Bom, então, depois destas três notas, que são três notas desagradáveis sobre a história da visita do Sr. Ministro na Angola, mas já agora eu digo-lhe uma coisa, se fosse um Primeiro-Ministro de Direito a fazer a viagem, eu diria a mesma coisa. Como já disse no passado, aliás. Vamos lá, então, à nossa agenda, que, como eu disse, é uma agenda muito grande e muito louca. Bom, primeiro ponto. O Bloco de Esquerda disse, eu ouvi estes rumores durante o fim de semana de gente muito bem colocada, está fulgo com o Governo. Porquê? Por causa da taxa Róbulos. A história é simples. Na semana passada, quando o Bloco veio dizer que ia criar aquela taxa de sobrespeculação, qual foi a primeira entidade que lhe tirou o tapete, foi o Governo, ou melhor, foi o Partido Socialista. Eu não sei se o Bloco estava à espera que o PS lhe desse um pontapé no baixo ventre como deu. Bom, se não estava à espera foi estúpido, não é? Porque eu acho que há uma coisa que aquela gente do Bloco ainda não percebeu, é que estão na moda de baixo. E estão na moda de baixo porquê? Não é por causa das sondagens que dizem que vão levar uma ratada, ou que perderam dois pontos percentuais nos últimos dois meses. Não, não é? Isso é consequência. O Bloco está na moda de baixo, porque a borrada que fez o Sr. Ricardo Robles foi monumental. Os dirigentes do Bloco não perceberam isto nos dias. Nem Louçã, nem Catarina, nem Mortágua, nem aquele Pedro Felipe Soares. Ninguém, percebeu. Perceberam uns dias depois. E percebeu Catarina Martins e voltou atrás. O problema é que o mal estava feito. Mas, ficou-se com a sensação clara. E isto é que é grave. Que todo aquele moralismo que o Bloco andava a vender ao país durante não sei quantos anos, e que os levou a chegar à votação que eles têm no Parlamento, era falso. Este é que foi o problema e é um pecado capital. Não é um pecado menor do Bloco. Ora, eu acho que eles ainda não perceberam isto. Bom, e então, porquê que não perceberam isto? Porque a pior solução era irem a correr, propor uma coisa que toda a gente percebeu, que era para deitar areia para cima dos olhos portugueses. Que é, espera aí, já que a gente se expôs a esta brincadeira do Ricardo Róbulos, e que isto nos está a custar, vamos lá propor coisas exatamente contrárias, que é para a malta perceber que, afinal, isto não é o Ricardo, isto é a filosofia do Bloco. Zero. Bola. Esta estratégia é um furo. E o Bloco ainda não percebeu isto. E, portanto, foi a correr, propor aquela marmelada da semana passada, e levou logo com duas coisas. Aliás, o único que não percebeu isto foi o Rui Rio. Está a perceber? De todos os partidos, o PS, o CDS, o próprio Governo, foi pontapé no Bloco. Menos o Rui Rio. Tentou fazer um bonitaço à sua maneira e lixou-se. Tramou-se. Já lá vamos. Bom. E então o que é que aconteceu? Na semana passada, quando o PS veio fazer isto, aquela gente do Bloco passou-se. Compreensivelmente. Não é? Porque, afinal, estão coligados ou não estão coligados? São amigos ou não são amigos? Não são nada amigos. Ao PS não interessa nada que o Bloco tenha o poder que tem. E, portanto, o PS aproveitou muito bem e deu uma afinidade valente do Bloco. É bem feito. Pode ser que esta gentinha, que andou de uma série de anos a cavalgar uma onda moralista, perceba que são iguais, ou melhor, ou piores do que todos os outros. Bom, como é que isto vai terminar? Não sei. Há aqui uma suspeita. E a suspeita é, afinal, o que é que era o PS? Quer que o Bloco estique a corda, que se perca a paciência e vete o próximo Orçamento de Estado? E chumbe o Orçamento de Estado? Bom, a consequência é inevitável. Já se disse, já se sabe. O Presidente da República já ameaçou que haverá eleições antecipadas. Bom, isto convém ao Bloco? Não. Portanto, agora a questão é saber se entre esta conclusão realista que é, vão perder boé se houver eleições, ou então, engolem três ou quatro elefantes de uma vez, como aconteceu agora, vamos ver para que lado é que pende a racionalidade do Bloco. Bom, segundo ponto da agenda de hoje. Hoje começa o ano letivo, nas escolas públicas, nas privadas já começou na semana passada. Bom, e então, a Barafunda é a mesma de sempre. Eu vou-lhe mostrar aqui a Barafunda, aliás, a Barafunda, é só olhar aqui para a manchete do Correio da Manhã, não me venham dizer, ah, é o Correio da Manhã, não sei das quantas, o Correio da Manhã, perdão, desculpem lá, assim é que é, milhares de alunos ainda sem professores. Há falta de funcionários e há plenários do Centro de Norte a Sul. Bom, digam-me uma coisa, esta reflexão sobre começar as aulas ou não, para mim vai ser muitíssimo pequenino. E resumo-se a isto. Há quantos anos é que você vê anos letivos a começarem mal? Faça-se um esforço de memória rápido. Há quantos anos? É 2016? É 2014? É 2008? É 2007? É 2000? É... Bom, eu já me licenciei há 30 anos. Quando eu andava nas escolas secundárias, isto já acontecia. E eu tenho uma pergunta que qualquer português devia estar a fazer para si, que é, porquê é que você acha que isto acontece? É só porque todos os ministros foram maus de educação? É porque todos os ministros foram desorganizados? É porque as equipas, todos os ministros eram uma porcaria? Não pode ser, pois não. Aliás, como você sabe, há ministérios que funcionam por si próprios. Por mais que isto doa aos senhores ministros que já passaram por lá, há ministérios com vida própria. Lembra-se da série Yes Prime Minister? Aquela série inglesa que passou nas soluções há muitos anos. Bom, é exatamente isso. Há ministérios que se gerem sozinhos. Ora, o que é que isto quer dizer? É muito simples. O Ministério da Educação é o ministério mais lobista, é o ministério com mais corporações de toda a administração pública portuguesa. E, portanto, não interessa a essas corporações que as coisas entrem nos eixos. Por variudíssimas razões. Uma, tem a sua luta, tem a sua agenda e, portanto, faz o possível por triunfar nos seus objetivos. Quem é que se trama é sempre o Michelão. O Michelão são dois grupos. Os filhos, os estudantes, que vão à escola, e os pais dessas crianças. Eu não percebo, por exemplo, como aconteceu à minha filha no ano passado. Ou à... Sim, acho que foi no ano passado. Não entendo isto. E, portanto, a questão é sempre a mesma. O que é que está por trás disto tudo? Apenas uma coisa. Corporações. Não há razão nenhuma para estas coisas sucederem. E, já agora, isto serve também de um banho de humildade para o Sr. Ministro da Educação, que tem a mania que, quando chegou lá, que se dormia com os sindicatos, e para que ia correr tudo bem. Olha, está aí. É para ele aprender. Bom, terceiro ponto da conversa de hoje. Vamos, outra vez, bater no ceguinho. E eu já lhe vou dizer porque é que vamos bater no ceguinho. Deixa-me lá ir aqui à agenda, que é para não falhar nada. A imprensa de fim de semana, Expresso, Observador, e não sei se o Eco, fizeram eco de vários grupos, alinhados dentro do PSD, que querem apiar Rui Rio da liderança. Oh, meus amigos, não façam disparatos. Bom, e porquê é que eu digo isto? Primeiro, Rui Rio tem um grande jeito para dar tiros nos pés. Não é tiros, é bazucadas nos pés. E, portanto, deixem-no lá fazer o trabalho dele. Ou seja, deixem-no lá enterrar sozinho. Porque eu acho que estes disparatos que ele fez nos últimos tempos não vão ser os últimos. Bom, e como eu já lhe disse aqui, de vez em quando é preciso ativar uma tarefa mental na vida, porque é para aprender as borradas que a gente anda a cometer. Rui Rio faz erros sobre erros todos os dias. Todas as semanas, erros capitais. E, portanto, não vale a pena vocês, críticos no PSD, andarem a mexer-se que é para correr com este senhor dali. Ele vai correr-se ele próprio. Estão a perceber? Bom, outra razão. A pior coisa que podia acontecer ao PSD agora é que é, entre eleições, andar a correr com líderes. Porquê? Porque isto vai passar para a opinião pública uma péssima imagem. Bom, se já está a passar com a liderança de Rui Rio, imagina o que é, se a opinião pública começa a perceber assim, peraí, afinal, não é só aquele senhor. É que os críticos também são idiotas, porque estão a querer mexer nas lideranças. Epá, ele ainda não teve tempo de sentar lá, mostrar o que é que vale, porque já começou a mostrar o que vale, mas enfim. E agora já querem mudar. Ou seja, vai passar a imagem de duas responsabilidades. Uma do atual líder, outra dos putativos candidatos a líder. E, portanto, deixem-se estar sossegados. Podem ser a certeza que este senhor vai continuar a dar bazucadas nos pés e vai chegar à vossa vez. É tudo uma questão de tempo. Bom, por outro lado, esforcem-se por passar uma mensagem de alguma maturidade com a opinião pública. Olha, e sabe porquê que eu digo isto? Agora veja lá. Deixa-me lá mostrar aqui uma manchete. Olha aqui o artigo do ECO de hoje. Vejam só. Doutor Assunção Cristas, Santana Lopes pode contribuir para a maioria de direita. Há um antes e um depois de 2017. E Assunção Cristas diz ao ECO que está convencida que o centro-direita pode chegar ao poder e o partido de Santana Lopes ajuda. Meus amigos, é óbvio que isto é uma enormidade política. Mais um partido à direita. Não vai ajudar nada a uma maioria absoluta direita. Mas há uma coisa que um partido à direita consegue fazer. Mais de 600 pessoas a verem direto. Muito bem. Depois daquela noitada dos no YouTube, é bom saber isso. Bom, mas repara uma coisa. A Assunção Cristas interessa que o PSD caia. Não é? E portanto, como é que o PSD vai cair? Olha, pelos erros de Rui Rio. Não é? Que ainda este fim de semana... Bom, eu já lá vou. Bom, os erros de Rui Rio. E outro lado, que é a dissidência de Santana Lopes, que já tem de assinaturas, ao que tudo indica, para constituir o partido Aliança. E portanto isto vai... E este é que é o risco, este é mais o risco para o Rui Rio. É que Santana Lopes pode mesmo tirar um sem número de votos ao PSD. É por isso que eu digo aos críticos para não se mexerem neste momento. É que depois o Rui Rio vai dizer que a culpa é deles. Deixam-se secadinhos. Critiquem-se só, mas não o tirem de lá. Está bem? Bom, mas voltando à Assunção Cristas. A Assunção Cristas sabe que o partido de Santana Lopes e os disparates do Rui Rio vão diminuir a sua votação. Para onde é que esta gente vai, órfã, para o CDS? Olha, há muita gente que ficou incomodada com o Rui Rio na semana passada, eu próprio, e que já diz que não vai votar em Rui Rio. Não é? Portanto, a Assunção Cristas sabe isto. E precisa de ir buscar estes votantes. Está a ver? Enquanto uns dão bazucadas nos pés, outros põem a vista a médio prazo e dizem assim, é por ali. É por onde a Assunção Cristas está a dizer que vai. Bom, à custa de quem? Rui Rio. Adivinhou. Bom, sigamos para bingo, porque há aqui mais um pormenor interessante sobre esta história do Rui Rio. É que este fim de semana ficámos a saber que dentro da direcção do PSD já suspeita de membros da própria direcção do PSD. Veja só onde é que isto chegou. Está a ver? Já leu o comunicado do Sr. Deputado José Silvano no fim de semana? É que aquilo dá a entender que algumas daquelas informações e daquelas críticas e daquelas informações que estão a sair de dentro da direcção vem, aliás, do PSD, vem da própria direcção do PSD. Ora bem, vá lá ver a direcção do PSD e pessoas escolhidas por Rui Rio. Não é? Como é que isto, ao fim de uns meses, já está nesta barafunda? Aquilo parece um galinheiro em que ninguém se entende. Está a ver? Bem, há uma coisa que eu costumo dizer. O líder é uma pessoa que congrega, junta as pessoas, dizem, hoje para ali. E as pessoas percebem que tem que ir para ali. O não líder é aquele que faz estas coisas. Agora tira as suas conclusões. Bom, eu ia falar da doutora Joana Marques Fidal, mas acho que vou guardar esta questão da doutora Joana Marques Fidal. A imprensa do fim de semana dá como sendo reconduzida na PGR. Deu o Observador, deu o Expresso, eu não sei se é verdade, se não, se for, é uma boa notícia. É sobretudo a prevalência do bom senso, ou seja, a vitória do seu presidente da República. Mas eu vou guardar isto para amanhã, já tenho aqui mais dois temas para amanhã também, porque a gente está muito carregada. Porquê? Porque é que eu queria guardar para amanhã? Tenho aqui mais dois pontos, e são dois pontos muito importantes. O primeiro é que eu não vi, estava no concerto de YouTube, mas depois ouvi dizer que o doutor Marques Mendes, e li, terá dito ontem na sua análise que o doutor Mário Centeno não vai ser ministro das Finanças no próximo governo. É óbvio que não vai ser, não é? Quem vê estas crónicas diárias há um ano e meio, há pouco mais de um ano e meio, sabe que eu digo isto há muito tempo. O doutor Mário Centeno aproveitou a melhor conjuntura dos últimos 30 ou 40 anos. Percebe? Para fazer um brilhareto. Criou os problemas novos. Vá lá ver a despesa. Pssst, pssst. Vá lá ver a despesa. Com salários, aumentou mil milhões de euros nos últimos dois anos e meio. Ouviu bem? Mil milhões de euros. Olhe, quando vier uma crise económica, você vai ver onde é que vão buscar estes mil milhões de euros. Há o seu bolso. Bom, mas e eu? O Mário Centeno criou uma série de problemas e agora vai-se pirar. Vai fazer, alá Durão Barroso. Bom, mas esse não criou. Esse não resolveu. E vai fazer, alá Guterres. Que é, no próximo mandato, põe-se ao fresco. Está ali a tentar ser Ministro das Finanças Europeu. Ou o próximo Comissário Europeu. E vai deixar os problemas para o outro. Um dos outros vai ser o próximo Ministro das Finanças, mas não só. Vai ser o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, pessoas destas, olha, eu dispenso-as. Não há, isso não é sentido de Estado, não vale nada. É, cria os problemas, depois vai, vai vê-los pelas costas. Bom, eu ainda hei de voltar a este tema um dia. Já agora, no último ponto da conversa de hoje, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse ontem que aquele residente, perdão, aquele regime fiscal favorável aos não-residentes, ou seja, quem vive em Portugal mais de 182 dias e deixa de pagar IRS dos países de origem, Suécia, Finlândia, não sei das que França, diz que este regime vai continuar. Catarina, toma lá mais um pontapé. Está a ver? Está a ver como é que o governo aproveitou? E o PS aproveitaram este momento para subar valentemente do bloco de esquerda. Ó pessoal do bloco, ganhei juízo, rapazes. Tino, antes de proporem a próxima medida, pensem. Vocês entalaram-se, não é uma bazucada, foi, esta é a bazucada de uma seguir às outras, nos pés. Estão a ver o que é que estão sujeitos? Olha, é pontapé, a seguir a pontapé. Bem feita. Bom, eu vou ficar por aqui, desculpa lá, este final. Vou agradecer a sua paciência, dizer-lhe que amanhã eu vou estar fora do país, depois vai haver o outro. O voo é longo, se atrasar, não sei se farei às 8 da manhã, em todo caso, conto consigo para analisarmos mais uma série de assuntos amanhã. Este faltar de voz é do concerto ontem à noite, mesmo para o final, só lhe vou pedir o favor. Olhe, ponha aí um gosto e faça partida nas redes sociais, porque é melhor a forma de divulgar este tipo de informação e não só, é que este tipo de informação e algumas coisas que se dizem não se dizem nos meios de comunicação social, como você já percebeu, aliás. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã. e até amanhã às 9 da manhã.